A gente viu que aí o Adail, simplesmente depois que mudou para o Beiradão, que foi, começou a ser chamado de o Rei do Beiradão. E aí, eu te pergunto agora, quem deu esse título de o Rei do Beiradão? Bom, esse... não tinha nada a ver com a música, né? Lembrando, voltando um pouquinho atrás, o Beiradão... o Beiradão local é a beira do rio, geograficamente falando. E o Beiradão Música é o que a gente canta hoje, né? Mas antes, como eu te falei, eu era um cantor couve de forró. E como a gente cantava muito na beirada do rio, eu tocava muito ali pela Prefeitura de Novo Airão, no finado prefeito gordo, Leosvaldo Roque, né? O nome dele. E lá, trabalhava um locutor com ele, muito antigo, que o nome dele é Sávio Santos. E como ele era o apresentador dessas festas, dos interiores, e eu estava sempre nessa programação, e aí até que teve um dia que ele falou, ele disse assim, pô, tu tá em... só dá tu, cara, então tu é o rei das beiradas do rio, mas é beirado local, não tinha nada a ver com música, então, rei do Beiradão. E aí ele começou a apresentar. E agora com vocês, o rei do Beiradão, mas o Beiradão local... é o que eu te falei, local, né? Então foi quem colocou esse nome, na época foi o locutor Sávio Santos, da Rádio Cultura. É um dos mais antigos aqui do Amazonas, pessoal.